Gustavo Lima e Leonardo juntos em uma live surpresa especial para os fãs e a gente trouxe aqui para o canal com exclusividade. Então deixa o like aí no vídeo e se inscreva se não for inscrito ainda. Bora lá! Ei galera, ô Leo, vou passar a fazer um convite para a galera ter um grilo cantando. Nossa live agora, sábado, né? Lá em direto de Fortaleza, no Ceará. Live da Cachaça Cabaré. Faça um convite. Leonardo, Gustavo Lima, Raíça Rodada. O Raí, chão de avião. Chão de avião, nós estamos aí com vocês aí. Vai ser bom demais, nós estamos aqui preparando, tomando uma. Para aquecer. Aquecendo para a live agora desse sábado. Para aquecendo por aí, nós aquece por aqui. Chama a atenção dos senhores em nome de live Cachaça Cabaré, vai Leonardo. Alô meu povo, mora. Alô Fortaleza, alô meu x***, querido. Sabadão, às 20 horas. É, mulher. É isso aí, sertanejado. Sempre garantia de farra e muita risada quando junta esses dois aí, né? A live Cabaré 3 será no sábado, dia 24. E além do Léo e do Gustavo, terá também a participação do Raíça, a rodada, chão de aviões e mais uma surpresa especial. Então tá imperdível, né, galera? E vocês, estão animados para assistir? Quem sabe a Andressa também não apareça por lá, né? Qualquer novidade, vocês sabem que eu trago aqui sem enrolação. Não esqueçam do like no vídeo. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.